O SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Legal, está com um processo seletivo para a contratação de supervisor. Esse profissional irá ter uma carga horária semanal de 40 horas de segunda sábado, para concorrer essa vaga preferencialmente profissionais com nível de superior nas ciências agrárias. A inscrição fica aberta em nosso site do dia 14 a 24 de outubro, através de um formulário disponível em nosso site www.senarcegip.org.br. Em nosso site também podem encontrar o edital 02-2021, onde você deve entender todo o rito do processo seletivo, o valor, a CEPAP, a remuneração desse profissional a ser contratado e os detalhes adicionais da exerção dos serviços. Vale ressaltar que para concorrer essa vaga é necessário que o profissional tenha CNH tipo B de disponibilidade para viagens, pois irá executar a supervisão das atividades finalistas do Senado em todo o território que seja planejado.